Fala aí, Menor Beleza! Estamos aqui com mais um vídeo falando sobre rede sem fio, que eu sei que você tá gostando, deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tiver. Hoje a gente vai falar sobre algumas tecnologias de configuração do equipamento, até pra você entender melhor um pouquinho como é que funciona os roteadores e o Wi-Fi. Porque assim, a gente tá pegando aqui o exemplo do roteador, não é patrocinado, poderia ser. TP-Link, já pode me dar um dinheiro aí que eu tô fazendo os vídeos que vai... o quê, né? A gente tá usando aqui esse Kit Mesh como exemplo e a gente vai falar hoje sobre algumas tecnologias que envolvem o roteador com relação à configuração. Vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos logo lá pro vídeo. Se você pegar a caixinha do roteador, de vários outros roteadores, tá escrito o seguinte aqui. Você tem na tua casa um modem da operadora que você chama de modem. Esse modem da operadora que você chama de modem, na verdade o nome dele não é modem. Na verdade o nome dele é Gateway. Alfred, mas eu chamo de modem, vende como modem e é modem. Não, não é. Você tá falando errado, quem falou, fala errado. Mas lógico, eu não vou ficar corrigindo as pessoas na rua falando assim, você tá falando errado, não é modem, é Gateway. Mas se você tá aprendendo um pouquinho mais de uma linguagem técnica, já sabe que é importante que você saiba que modem é um cara que tem uma função específica que é modular o sinal, modular, e demodular o sinal. É isso. Basicamente ele vai pegar o sinal da operadora, vai tratar de um jeito pra ficar pra dentro da sua rede, uma comunicação interna, depois ele vai pegar essa comunicação interna, vai mexer nele e botar uma comunicação externa. É isso que ele faz. Por isso que o nome dele é modem. Vem disso aqui, de modular e demodular. É isso que o modem faz. O da sua casa não faz só isso, então por isso que ele não é um modem. Todo equipamento que permite a comunicação de redes com arquiteturas diferentes, não sou eu que tô dizendo, ó. É ele que tá dizendo. Tá em baixo. Tá aqui. Ele fala que é o equipamento que interliga redes com arquiteturas diferentes e ele tem que fazer várias funções pra isso. Primeira função. Ele realmente é um modem. Nós não conseguiríamos comunicar com a rede da operadora. Segunda função dele. Ele é um roteador. Então por isso que as pessoas chamam de modem de roteador, porque são as funções mais famosas, vamos dizer assim. Sem contar que antigamente era realmente só modem. Você comprava um equipamento que era só modem. Era o que a função dele era. Pegar o sinal da rede da operadora e converter pra sinal do computador. E quem discava, quem conectava, não era o modem. Era o seu computador. Você tinha que ter um discador. Lembra disso? Você que é mais velho. Por isso que o nome era modem. E a gente trouxe esse nome modem até hoje. Mas o equipamento já mudou. Mas a gente continuou chamando de modem. Terceira função dele, que é o access point. E ele também é switch. O que que quer dizer isso? O modem você já sabe. Ele pega o sinal do operador e converte pro sinal de dentro da tua casa. O roteador é o cara que vai distribuir a internet pra tua casa. Não tem sentido o modem só falar com a rede da operadora, mas não conseguir conectar a internet pros teus equipamentos de casa. Então o modem converte o sinal da operadora pro sinal da tua casa. O roteador é quem conecta. É quem vai botar usuários, senha, perfil de linha, perfil de acesso. Ele que vai fazer essa função. É tanto que se você tem internet da operadora, se você acessar o roteador, você vai ver que tem usuário e senha lá dentro do roteador configurado. Que é pra representar a tua rede, teu perfil, pra você poder conectar na rede da operadora. Tem conexões específicas de operadora, né? Antigamente a gente configurava o VCI, o VCC, esse monte de coisa. E ele não configura mais, porque já vem feito no equipamento. Ele só faz sozinho. Access point é uma parada que as pessoas confundem. O access point, o fato dele pegar cabo e transformar no Wi-Fi. Ah, Alfredo, mas eu não sabia, eu nunca vi assim. Então, mas esse é o termo. A gente usa errado às vezes no mercado, mas tá tranquilo. Não vai sair corrigindo as pessoas na rua. Quando eu falo que o equipamento é access point, que é o que tem aqui na caixinha, tá falando assim, ó. Ele é um access point. Quer dizer que ele pega internet, ou ele pega sinal de rede via cabo e transforma no Wi-Fi. Por isso que ele é um access point. E o switch, ele é um interligador de dispositivos. É um interligador. Então, aqui, ó, por exemplo, ele tem duas portinhas aqui, ó. Eu posso botar dois equipamentos aqui. Então, uma portinha switch, uma portinha LAN. Quando eu vejo escrito porta LAN, porta LAN é porta de switch, que é pra interligar computadores. Olha pra esse daqui, ó. Esse aqui, ele tem quatro portinhas amarelas e uma porta azul. Essas portinhas amarelas são as portas LAN, são as portas de switch, pra interligar computadores aqui. E essa portinha azul é a porta de roteador, é a porta LAN, que é onde a internet chega. E aí vem a grande diferença, por exemplo, desse equipamento da TP-Link pra esse aqui, ó. Esse daqui, você tem as portas amarelas e a porta azul. Nesse daqui, só tem duas, mas tanto faz qual você coloca. Se você colocar e ele sentir que é da operadora, que é do Boden, configuração de internet, ele vai configurar como porta LAN. Se você colocar um cabo de um computador, por exemplo, ele vai entender que é a porta LAN. Nesse caso aqui, os meus alunos, coitados, eles se perdiam, porque eles colocavam um cabo de rede em qualquer buraco porque eles não sabiam a diferença. E quando a gente não estuda ou não conhece, a gente não sabe, né? Eles acabavam ligando o computador na porta azul. E aí nunca tinha acesso à internet. Ou você tá ligando na porta, que a função dela é receber internet, não enviar internet. Acabava que não funcionava a internet. Então, quando eu falo desse equipamento da sua casa, ele é um gateway. Quem é que tá dizendo isso? Eu? Meu achismo? Não. Os livros. Estão todos ali. Se você quiser ver, estão ali eles que dizem isso. A culpa não é minha, não é sua. Propagoar. Então, o gateway faz isso. E aí quando ele fala que acessa o ponte, é justamente isso. Pegar sinal de cabo, transformar em hit sem fio. Show? Entendemos mais um tópicozinho do nosso kit mesh. Outra coisa que tem aqui, ele tá dizendo que tem o parental controls. Ele tem controle dos pais. Que basicamente esse controle dos pais é uma outra forma de fazer controle de acesso. Que é o controle de Mac, pra você dizer quem pode usar Wi-Fi, quem não pode usar Wi-Fi. Você limitar a hora que pode usar Wi-Fi. Então, você pode dizer se pode usar de 10h à meia-noite, se não pode usar de 10h à meia-noite, quais equipamentos podem usar, quais sites podem abrir. Os equipamentos de roteadores que tem esse parental controls ou controle dos pais, justamente é isso. Esse roteadorzinho aqui, que já é um pouquinho mais antigo, ele é o Arc C60. Arc C60. Ele tem controle dos pais, mas é um controle dos pais bem basicão. Consegue limitar o horário, diz quem pode ou não usar Wi-Fi, mas ele não tem mais um controle um pouquinho melhor. Esses equipamentos mais novos, eles têm um controle dos pais bem mais efetivo. Você consegue fazer bloqueio por Mac, que ele já fazia também. Ele consegue fazer bloqueio por IP, que ele também já fazia. Ele faz por horário, tem como limitar aplicativo, escolher site que pode abrir ou não. Tem um monte de coisa que você pode configurar, que naquele ali, ele até tem uma tentativa de bloquear site, mas não funciona direito. Esses mais novos são bem legais com relação a isso. Então, se você é uma pessoa que está assim, ah, meu filho fica jogando Free Fire até 5 horas da manhã. Você vai lá no equipamento e tenta bloquear os servidores do Free Fire. Você pode tentar bloquear a aplicação, você pode tentar simplesmente ligar a internet. Ó, eu quero que de meia-noite às seis fique bloqueado o celular tal. O celular não, né? Você bloqueia pelo endereço de Mac, né? Da placa de Wi-Fi do celular. Aí se teu filho tiver 3G, 4G, 5G, não vai adiantar nada, né? Você consegue fazer dentro do Wi-Fi esse tipo de configuração. Então, isso que é o controle dos pais. Porque às vezes, os equipamentos, eles usam, está escrito aqui, cara, controle dos pais. Aí você fala, cara, o que é controle dos pais? Isso não serve para nada, para mim serve. Você pode fazer esse tipo de bloqueio. Por exemplo, através do controle dos pais, você pode deixar a tua Wi-Fi até sem senha. Porque aí você pode escolher quais dispositivos você quer que use a tua Wi-Fi. Isso é feito através do controle dos pais também. O filtro de Mac, para quem conhece um nome diferente, ali eles chamam de controle dos pais, que é para ficar mais amigável para o usuário leigo conseguir entender mais ou menos o que é. Outra informação muito importante que tem aqui, ali tem a Guest Network. Não sei se eu falei certo, mas eu tentei. É a rede de visitantes, de convidados, que justamente é uma forma de você proteger a tua rede sem fio. Imagina só, você passou a senha da tua Wi-Fi e está achando que alguém está usando a tua Wi-Fi. O que é que tem que fazer? Você tem que reconfigurar o teu roteador trocando a senha da Wi-Fi. A rede de visitantes é assim, chegou uma visita na tua casa. O que é que tu faz? Habilita, no caso desse aqui, né? Vários hoje em dia fazem isso. Você vai lá e habilita a rede de visitantes. Aí você passa a senha para a pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pessoa usou, a visita foi embora. Você só aperta um botãozinho e desabilita a rede de visitantes. E aí você tem uma garantia, não 100%, de que não tem mais ninguém usando a tua Wi-Fi, porque você não vai precisar trocar a senha. Imagina só, tu passa a senha para a pessoa e aí a pessoa passa para o teu vizinho, né? O vizinho veio na tua casa, tu passou a senha do Wi-Fi porque ele estava ali, almoçou a tinta, não sei o quê. E aí ele passa para a filha, para subir, todo mundo começa a usar a tua rede. Aí tu tem que trocar a rede, a senha da tua Wi-Fi. Aí tem que trocar em todos os equipamentos. Porque imagina só, tem dois televisões em casa, notebook, telefone. Ah, tu acha que alguém está usando a tua Wi-Fi, o que que tu vai fazer? Vai trocar a senha, mas aí tu vai ter que reconectar que está em todos os dispositivos. Caraca, é um saco. E às vezes tua mãe conecta a Wi-Fi, caraca, eu vou ter que conectar um telefone da minha mãe que eu vou dizer assim para ela não vai conseguir conectar, vai te dar um trabalho. É melhor, você só vai lá na rede visitante, habilita, passa a senha para o coleguinha, foi embora, desabilita. Achou que está usando, desabilita, pronto. E resolveu o problema. Esse é, a rede visitante é muito útil, pode parecer que não, e é muito útil. No caso desse equipamento, ele tem a rede visitante 2.4, ele tem a rede visitante 5.8. Então, é bem bom. Então, conseguimos entender melhor aquele vídeo de hoje com relação às funções dos equipamentos, o que é o Acess Point, a gente viu também controle dos pais, a gente viu também a questão das redes visitantes. No próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre a parte cabeada que é muito importante desses equipamentos. Às vezes você vai fazer uma compra de um equipamento achando que ele vai suplir tua necessidade, não vai por um detalhe pequenininho. Algumas publicidades de equipamentos, eles escondem para você comprar achando que é muito bom porque eles exaltam a velocidade de Wi-Fi, mas esquece da velocidade de cabo que é muito importante para manter a tua rede saudável e rápida usando a internet a maior velocidade possível. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Beijos de luz para você!